...plástico Carlito Carvalhosa. Ele tinha 59 anos e lutava contra um câncer. Carlito Carvalhosa era considerado um dos maiores nomes da arte contemporânea. Formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, ele integrou nos anos 1980 o grupo Casa 7, de artistas que exploravam grandes superfícies. A partir dos anos 2000, fez pinturas interativas e várias instalações com materiais pouco usuais, como esta obra de uma exposição no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. É um prédio, que é o prédio Neymar, original dos anos 50, incrível, todo branco, equilibrado, puro, límpido. E essa outra natureza entra nesse prédio como se fossem duas naturezas, uma discutindo com a outra, uma em contato e conflito com a outra. Carlito foi o único artista brasileiro a ter uma instalação monumental no átrio do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Era uma pessoa extremamente inteligente, tinha uma memória impressionante e eu gosto praticamente de tudo o que ele fez. Eu acho que Carlito é uma figura central, fundamental, na arte entre séculos, entre o final do século XX e o século XXI. O corpo de Carlito Carvalhosa foi cremado. 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 Obrigado.